A Fenda Academy leva até à Noite Branca uma residência artística de música em conjunto com alunos da Escola Secundária Sá de Miranda. Como é que é estar aqui? É diferente, eu nunca tinha tido esse contato com a música e é incrível que a primeira música que eu consegui fazer eu já consegui uma oportunidade grande de, por exemplo, ir cantar na Noite Branca porque é desejo de muita gente querer fazer isso e na primeira música que eu fiz eu consegui fazer e eu também tive muita sorte de cair com o pessoal que a organização deles também é incrível Está a correr tudo bem, o grupo é bom? O grupo é ótimo, todos se dão muito bem além de trabalho é amizade, não tem nada melhor do que trabalhar com seus amigos Como é que é fazer parte desta iniciativa e ter aqui estes alunos a criarem música contigo? Pronto, isso é o culminar de vários meses de trabalho com esta turma fantástica do Sá de Miranda A fase da criação da música foi mais desafiante porque foi perceber o processo crítico de cada um as personalidades de cada um porque eles também são muito jovens isto é tudo muito novo para eles e eles, no fundo, são um diamante em bruto que eu e o Cláudio tentámos trabalhar a parte criativa deles de canalizar as emoções deles para as músicas deles e tentar dar autonomia máxima de acordo com os gostos deles esta parte de estar agora aqui a ensaiar primeiro é um bocado triste porque quer dizer que o projeto também já está a chegar ao fim e também nós acabamos por criar ali uma sinergia boa com eles e todas as semanas estarmos juntos mas para mim é fixe porque eu também me revejo um bocado quando eu era da idade deles, quando comecei a fazer música mais a sério e quando estava aquele rastilho ali da criatividade aceso faz-me lembrar um bocado isso e tentar também transmitir aquilo que nós sabemos para tentar ajudá-los nesta atuação deles que eles estão um bocado nervosos Está tudo pronto? Está toda a gente convidada a vir aqui a ouvir estes jovens de Braga talentosos e que fizeram um grande trabalho connosco foi um prazer fazer parte desta iniciativa e aí